Quando abrir a cortina vamos bater palma. Para quê? Para bater palma. É um leilão. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais? Atenção, Atenção! New urgent news! American claim that his chicken can lay up 200 dollars a day. Is it true? I don't know. Ah! Cadê o leilão? Onde é o leilão? Oh, leilão! Marilu! It didn't take long for Marilu to become a celebrity. The problem is that fame has a price. And soon, the whole world was trying to negotiate a chicken. We are talking about the most valuable chicken in the world. We had to save it! Yeah! And now the first time you exploitation, what? In the world of now? Yeah! Still rigida! Well, no то, no, here. Hi! Ai meu Deus, eu estou com medo, tem algum barulho vindo do teto. Tem mesmo, tem mesmo. Será que é o Gabiru? Não se preocupe, eu tenho a decisão de ir a 2000. Xuxi, não sei se não me apertar como... Não vou me perguntar aí, é isso, eu tô na frente. Não, Cristóvão, você salvou o dia. Não, é isso. E esse que eu sou o resto da sala, peraí. Aqui é da polícia, quem eu falo? Princesa, eu bendito, azia. O que quer dizer, Anja? Não foda, você viu o meu carro? Não, não, não. Não, não, não. Calma gente, eu não posso pedir a terceira. Mas eu não fiz nada. Ok, tchau. Eu fiz. Everybody, look at me. Eu fiz é o quê. Eu fiz. Obrigado.